Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre mais uma possibilidade de cartão de crédito que é o cartão C6 Carbon, pessoal. Esse cartão ele é oferecido pelo banco C6, tá? Quero dizer que eu sempre costumo falar nos vídeos do C6 que ele é um banco digital bebezinho, perto de outros bancos digitais, porque ele começou as suas atividades ali em 2019, mas ele está sempre buscando novidades e atualizações e possui muitos serviços que agregam valor. Então isso faz com que os clientes também sejam atraídos e fidelizados. Então o C6 Bank ele não fica atrás não de outros bancos que já estão há bastante tempo no mercado, viu? O C6 Bank é uma ótima possibilidade. E o C6 ele oferece o cartão sem anuidade e tem também o cartão C6 Carbon que ele possui anuidade, ele é um cartão que é considerado um cartão black, digamos assim, só que com uma certa facilidade pra você conseguir esse cartão, tá? Ele inclusive é considerado, o cartão black é um dos mais fáceis de você conseguir. Então isso acaba sendo um ponto positivo também. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre esse cartão e os benefícios oferecidos, tá pessoal? Esse cartão de crédito, ele é um modelo de cartão para pessoas que gostam de viajar, porque os seus benefícios, principalmente ali por questão da bandeira, eles são mais voltados pra esse público que gosta de viajar, tá pessoal? Além disso, você também recebe pontos a cada dólar gasto e consegue trocar por mais de 60 mil produtos e também descontos, tá pessoal? Ele é um cartão então, pra quem gosta de viajar, ele possui anuidade, mas você consegue isentar essa anuidade, depois eu explico pra vocês, tá? Os benefícios do cartão são, tem o programa Atomos, onde você consegue acumular pontos que podem ser trocados por produtos, cashback, milhas e passagens, tá? Você consegue converter pontos em milhas, então a cada um ponto átomo equivale a uma milha, smiles, latam, tap, miles e gold e tudo azul. Você consegue personalizar o seu cartão, ou seja, você consegue escolher a cor e também consegue escolher o nome que você quer ali no seu cartão, tá? Happy Prime, onde você recebe 12 meses de Happy Prime grátis, com diversas condições especiais do aplicativo, tá? E pontos carbon que não expiram. Vamos aos benefícios então da bandeira. Acesso às salas VIP em aeroportos, em Guarulhos, tá? Mastercard Surpreenda, que é um benefício da bandeira, inclusive esse cartão, ele possui assim, todas as tecnologias básicas, que é, por exemplo, tecnologia contactless, que é o pagamento por aproximação, você consegue cadastrar ele nas carteiras digitais, você tem acesso ao, você consegue gerar um cartão virtual pra fazer suas compras online com mais segurança, ele é internacional, então assim, tem os benefícios básicos também, tá? Tem o Mastercard Surpreenda, acesso às salas VIP em loud case, assistência global de emergência, internet gratuita no exterior, priceless cities, Mastercard Travel Rewards, Airports, Airports com surge, seguro de automóveis, seguro médico em viagens, garantia estendida original, seguro proteção de preço, seguro proteção de compra, seguro de roubos em caixas eletrônicos, cancelamento de viagens, Mastercard Black com surge, é isenção de rolha e assistências em viagens, tá? Então assim, tem vários benefícios mais destinados às pessoas que gostam de viajar. O cartão C6 Carbon tem anuidade, como eu já falei pra vocês, a anuidade dele tem o custo total de R$ 1.020, mas que pode ser dividido em 12 vezes de R$ 85, tá? Caso você seja um novo cliente, é possível ter a chance de ser isento nos 3 primeiros meses. Agora, pra você ficar isento da anuidade, se você tiver, por exemplo, a partir de R$ 50.000 investidos em CDBs no banco, você fica isento. Se a sua fatura mensal for acima de R$ 4.000, você tem 50% de desconto na parcela da anuidade, tá pessoal? E basicamente é isso, ele é um ótimo cartão realmente pra quem gosta de viajar, tá? Pra você fazer a solicitação desse cartão, você pode fazer através do próprio aplicativo do C6 Bank ou conversar com o atendimento, tá? É claro, assim, ele é mais fácil de conseguir, mas também não é tanto assim. A exigência é que você tenha pelo menos, se ganhe R$ 5.000 por mês pra fazer a solicitação, tá bom? E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, aí você faz a sua solicitação e depois lembre-se de usar com consciência, tá? Porque vale lembrar que cartão de crédito é sim brinquedo de gente grande, então temos que usar com responsabilidade. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero de coração que eu tenha ajudado. Então, eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssima obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus